E aí, galera, beleza? Eu sou o Spider Gaming aqui, trazendo CSGO pra vocês, uma corrida armada, eu acho que é. É um jogo bem da hora aqui, galera. Nossa, eu curti demais jogar esse aqui, viciei. E aí, normalmente, já coisa que já sabe o que acontece. E, cara, eu achei muito da hora esse jogo aqui. Eu não gosto muito desse mapa, eu achei da hora, não acho muito estratégico. Mas, tipo, foda-se. E o foda aqui quando o cara vem por ali, ó. O negócio é matar na faca, tá ligado? Mas mata na faca, tudo bem. Mata na faca, mata na faca, mata na faca. Tentar aí na faca ali, ó. Pois é, já tomei um pipuca ali. Ah, galera, que dá pra fazer isso aí. Pode passar aqui, meu filho. Ah, louco, que isso, tá me zoando. Tem tiro que eu dei no cara. Não, cara, não é? Não, cara, não é? Ah, louco, não? Nossa. Cara, ruim de lixo. Tá louco, né? Tá me zoando. Tá me zoando. é galera ai 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 Use oาน do canvas S serviços de plantas Enfante todos os japoneses Ocone Pega a metralhadora! E aí, você tá afacado na garganta dele, tá ligado? Logo ele aqui, ó. Que louco! Ó, legal! Corre, 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 corre! Opa! 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 Tem que matar! Vamos matar! É o caminho de oro! Mano, o cara é matvinha Ele, é via os amantes.. Quem vai ser usadores só nos tro Ok... Opa! Ika, canata! Ah que escrever, posso maltratar? Isso é o fim de mim, todas as coisas que eu tinha que ser E essa é a borda do Jory, caralho Essa aqui é uma arminha mais da hora Eu cuide pra caramba ela Que é a... Mais um fogô que é essa novinha Ah, mas também que todo mundo faz isso, né? Por que essa? E o carro? Ah, não estou deixando o carro no meu carro Eu não sou muito bom nisso aqui Eu não sou de Mochi Eu não sou de Mochi Então, se eu não, eu vou deixar um, leve o brakes Se eu não passo igual Ah, tempo. Se eu mesmo, edeixei a barca Quando o Eu não gostaria de jogar com ele, eu não gostaria de jogar com ele. Eu não gostaria de jogar com ele, eu não gostaria de jogar com ele. Eu não gostaria de jogar com ele, eu não gostaria de jogar com ele. Eu não gostaria de jogar com ele, eu não gostaria de jogar com ele.